Só pra dizer rapidinho, eu lembrei dessa música, no Dia das Mães, eu tenho gêmeas de 6 anos, e no Dia das Mães o Colégio colocou essa música em homenagem a gente. Ah, que gracinha. Fiquei arrefiado agora, sejam muito bem-vindos. Ana Vilela, David Souza, obrigado por vocês terem vindo. A gente agradece, pois. Ana, eu imagino que deve você sempre passar um grande filme quando você toca essa música e vê a emoção que as pessoas fazem, né? Porque ela explodiu, ela varreu o Brasil de norte a sul, inclusive fora do nosso país, né? Sim, graças a Deus ela teve uma aceitação gigantesca, assim, a gente só tem que estar muito feliz e agradecer, porque realmente tudo mudou da água pro vinho, assim, mas ela foi um presente muito bom, a gente tá muito feliz. Inclusive você já fez uma apresentação em Floripa, mas amanhã será o primeiro show. Show, sim, é. Como é que isso acontece? Eu tinha me apresentado aqui, acho que no comecinho do ano, em uma casa noturna aqui com os meninos do Jetlag. Exatamente. E a gente fez a eletrônica, eu faço uma música, duas com eles, e agora é o primeiro show meu. Agora, quando você viu, a gente tem umas imagens aí da Gisele Bündchen cantando a sua música. Quando você viu aquela mulher toda poderosa cantando a sua canção, o que que seu coração disse? É muito doido, rapaz. A gente, a cabeça vai pra outro lugar, assim, né? Porque a Gisele é uma pessoa mundialmente conhecida, assim, tipo, não existem limites. Qualquer pessoa do mundo conhece a Gisele, sabe? E eu falo, meu, é muito doido porque ela tem contato com tanta gente tão maior, mais famosa, e aí falou, ah, vou cantar essa música dessa menina aqui lá do Paraná. Davi, eu já ouvi falar em amor à primeira vista. Agora, a canção em primeira vista, quando a gente ouve pela primeira vez a música, ela entra de uma maneira tão suave, tão agradável, que ela fixa na gente. Você como músico, quando foi apresentado a canção, foi mais ou menos esse sentimento que você teve? Com certeza. E isso foi uma das coisas que me motivou. Eu não trabalhava como músico antes, eu era corretor de açúcar. Então, imediatamente, quando houve o convite, eu chutei a carreira e fui pra estrada com a Ana, porque eu acredito muito na essência dessa música e na essência da Ana também. Eu vou pedir desculpas pro nosso telespectador, mas hoje, com certeza, a tarde inteira, eles vão ficar cantando essa música porque é muito... Temos, inclusive, um videoclipe novo que foi lançado agora. Pois é, foi lançado na segunda-feira. Lindo, lindo. Tá, assim, um sonho. Porque ele demorou muito pra sair, assim, né? A gente lançou a música, poxa, em outubro. E ele tava a coisa mais linda do mundo, ficou do jeitinho que eu queria que ficasse. Então, eu tô super felizona. A sua vida se transformou com essa canção? Totalmente. Você já se sente uma popstar e existe um mecanismo diferente? Cara, não que eu me sinta algo assim. Eu não gosto de me achar famosa, não. Acho que eu não sou, não. Mas, não sei, a gente acaba tendo algumas posturas diferentes por necessidade mesmo. Tipo, é muito mais difícil pra mim hoje ir no shopping, por exemplo, sabe? Ou, sei lá, sair pra um lugar que tenha mais pessoas. Mas, eu continuo fazendo e acho que não tem nada a ver, não. Eu vou pedir pra vocês dois ficarem aqui porque vocês vão encerrar o jornal de hoje.